A vacina contra o coronavírus chegou ao abraço das pessoas com 18 anos completos em Itapira. As aplicações aconteceram nesta quinta-feira, dia 12 de agosto, e a etapa representou a conclusão da vacinação da primeira dose na população adulta da cidade. O marco foi atingido antes do previsto pelo Plano São Paulo. Pelo calendário estadual, a conclusão deveria ocorrer somente na próxima semana. Olha, eu estou muito feliz de estar tomando a primeira dose, porque eu conheço bastante pessoas que, infelizmente, não teve a mesma sorte, e eu estou extremamente feliz de poder proteger não só eu, como todo mundo ao meu redor. O secretário municipal de saúde, Vladimir Vieira, atribui sucesso da campanha às estratégias de logística e organização das doses recebidas pelo município. Com a mudança aqui para o ginásio de Humberto Coutinho, isso nos permitiu uma produtividade de vacinação por idade muito maior, num espaço mais confortável, tanto para vacinadores quanto para os usuários. Isso nos permitiu, com um rendimento adequado e as chegadas da vacina dentro do nosso planejamento, chegar nesse estágio de estarmos aí dois, três dias nos antecipando ao cronograma do Estado. Também nessa semana, Itapira alcançou a marca de mais de 75% da população vacinada, com pelo menos a primeira dose da vacina. Ao todo, são mais de 55 mil pessoas que tomaram a imunização inicial. Muitas dessas pessoas tiveram a vacina aplicada pela enfermeira Tainá Mendes Lago, que participa das etapas desde o início da campanha em Itapira. Eu entrei no dia 27 de janeiro, estou aqui desde o começo mesmo da vacinação, e graças a Deus a gente conseguiu reunir uma equipe muito capaz, muito boa. A gente deu conta, sabe? A gente vacinou muita gente, e a gente teve uma equipe, então assim, uma equipe muito boa, uma equipe muito bem estruturada. É um dia muito importante para a gente, para todas nós. As autoridades de saúde reforçam a importância das pessoas se manterem atentas às datas da campanha e retornarem para a dose adicional. Então, é muito importante para completar o esquema, para ela ficar protegida adequadamente, porque a gente sabe que a primeira dose já dá uma certa proteção. Porém, para ela ter uma proteção mais completa, tem que ser feita a segunda dose. A data para aplicação da segunda dose está marcada na carteira de vacinação e, de acordo com a Prefeitura, será seguida durante os próximos meses.